Se você está sentindo uma desorganização na hora de fazer a gestão da sua empresa, dos seus clientes, de fazer as tarefas, de saber o que está sendo feito, o que já foi feito e tudo mais, eu quero te mostrar algumas ferramentas aqui que podem te ajudar no dia a dia e que podem melhorar a gestão dos seus clientes e das tarefas que você faz dentro da sua empresa. Eu sou o Guilherme Encinas, trabalho com marketing digital há mais de 10 anos e nesse vídeo eu quero te mostrar algumas ferramentas que eu já utilizo e que faz muita diferença quando nós queremos fazer essa gestão e a organização de tudo o que está acontecendo. Todas as ferramentas que eu vou mostrar aqui nesse vídeo, elas são gratuitas. É claro que elas têm algumas funções pagas, como toda ferramenta na internet, né? Todas elas vão resolver o seu problema e você consegue encontrar vários modelos prontos na internet. Você não precisa necessariamente criar do zero um modelo, criar da sua cabeça, você tem vários modelos prontos que você já pode ver qual que funciona melhor para o seu projeto, para a sua empresa e aí você consegue aplicar tudo isso dentro das ferramentas que eu vou te mostrar. Inclusive, as ferramentas que eu vou mostrar aqui, duas delas são bem complexas e tem vários vídeos no YouTube que você pode encontrar, alguns tutoriais, algumas coisas para você aprender a mexer na ferramenta profundamente e uma delas é bem simples. A primeira ferramenta que eu quero te mostrar é o Trello. Provavelmente você já conhece, que é uma das mais conhecidas na questão de gestão de empresa, na questão de organização. Você pode criar um quadro aqui com várias tarefas que você tem no seu dia a dia, depende muito do que você faz, tá? E depende muito de como você quer se organizar. Então você cria aqui os quadros e você utiliza dentro dos quadros as anotações, você consegue colocar sua equipe, você consegue etiquetar, fazer checklist, colocar datas de entrega, anexar arquivos e materiais, você consegue fazer várias coisas aqui dentro e ele é muito intuitivo, muito fácil de utilizar. Esse aqui não precisa necessariamente de você aprender, ter um curso ou algumas aulas sobre como funciona cada função aqui. Ele é muito fácil de utilizar. Todos os links eu vou deixar na descrição para você encontrar de uma forma mais prática, tá? E aí você pode acessar qualquer um. Tem aqui alguns quadros que você encontra gratuito também, alguns modelos. Então você pode pegar alguns modelos de empresa, alguns modelos de gestão financeira, de várias coisas que você encontra aqui no próprio site do Trello. Você vai entrar aqui no seu painel e aí do lado de quadros você encontra aqui Templates. E aí na parte de Templates você encontra os quadros de produtividade, gestão de produtos, vendas, suporte. E aí você vai clicando aqui, ele vai te mostrando vários quadros diferentes para você utilizar para a sua empresa. Então existem vários formatos aqui que você já pode começar sem ter que criar um do zero, tá? Então isso vai te ajudar bastante aí também na agilidade para você criar o seu quadro. Se você quer uma ferramenta de gestão um pouco mais complexa e muito completa, você pode pegar o Notion, Notion.so. Lembrando que o link aqui está na descrição. E esse aqui, ele é muito completo, você cria uma ferramenta de gestão assim excelente quando você entende muito bem da ferramenta. E aí você consegue aqui baixar ele para o Windows ou Mac. Ele é um aplicativo aqui no desktop do seu computador. Se eu não me engano, ele também tem aplicativo para celular. E você consegue fazer toda a gestão dentro do Notion. Eu vou mostrar aqui um exemplo de como que fica uma parte. Eu baixei aqui um template pronto, social media calendário. E aí ele tem vários aqui. Ele tem o status, a data, a área da pessoa, a plataforma que vai ser publicada, se já foi feito ou não. E aí você consegue colocar a sua equipe dentro de toda essa parte aqui. E aí quando você entra em alguma tarefa aqui no caso, você consegue ver tudo certinho. A pessoa consegue criar vários formatos aqui. E se você precisar também, você vai aqui do lado esquerdo em modelos. Então você consegue encontrar vários painéis diferentes para você utilizar dentro da sua empresa de acordo com o que você vai fazer. Então é uma ferramenta que eu recomendo muito você conhecer. Se você nunca viu aí o Notion, vale muito a pena porque tem muitas coisas, muitas funcionalidades bem interessantes aqui que podem ajudar na gestão da sua empresa. E uma outra ferramenta bem semelhante ao Notion é o ClickUp. O ClickUp, eu já vi algumas pessoas falando que acha mais prático do que o Notion. E ele é bem parecido mesmo. Você cria aqui o seu espaço, você tem aqui a timeline, você pode acompanhar de várias formas diferentes as tarefas que você e sua equipe está fazendo. E aí você consegue utilizar o ClickUp também com vários modelos, modelos prontos que ele tem aqui. Eu vou deixar esse link aqui também na descrição para você ir direto lá nos templates. E aí você encontra vários modelos diferentes, vários diagramas diferentes para você acompanhar toda a gestão da sua empresa. Então assim, essas três ferramentas, elas são bem interessantes para você que precisa dessa gestão dentro da sua empresa. Acho muito difícil você encontrar uma ferramenta tão boa quanto essas aqui porque geralmente são essas aqui que as pessoas utilizam mesmo. Se você souber de mais alguma, coloca aí nos comentários também porque é sempre bom a gente conhecer várias ferramentas de gestão. E aí você consegue acompanhar tudo o que está acontecendo dentro da sua empresa, dentro dos seus projetos. Os seus clientes podem entrar nos painéis também para acompanhar tudo o que está sendo feito no projeto dele. E isso vai ajudar muito aí na produtividade da sua empresa. Bom, espero que você tenha gostado dessas ferramentas que eu te passei. Dá uma olhada no link aqui da descrição. Tem várias playlists com várias outras ferramentas caso você queira aprender sobre marketing digital, criação de conteúdo, criação de sites. Você vai encontrar várias coisas aqui, vários conteúdos para você acompanhar dentro do meu canal. Se inscreva para você não perder nenhum vídeo para você receber mais vídeos como esse aqui que você está assistindo. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima.